Beleza, galera? Espiaram o céu aí hoje? Olha que bonito, hein? A Lua crescente aqui em conjunção com o planeta Júpiter. Parece uma estrela bem brilhante, né? Mas é o planeta Júpiter. Bora dar uma espiadinha aqui com o telescópio? Vamos observar primeiro a Lua. Aqui eu tô usando uma ocular de 17 milímetros, o que dá aproximadamente 60 vezes de aumento. Dá pra ver o contorno completo da Lua, né? Essa parte de baixo é chamada de lucinéria. Mas vamos focar aqui na Lua. Vou dar um aumento agora com o celular, um zoom digital de mais 6 vezes. E aí dá pra observar bem as crateras. Essa parte que tá sendo iluminada pelo Sol em contraste com o lado escuro. Então dá pra ver bastante detalhe das crateras. As fases crescente e minguante são as fases mais legais de serem observadas com o telescópio. Agora vamos observar Júpiter. Ele é o maior planeta Júpiter.